Oi pessoal, hoje eu vim trazer mais um vídeo de vamos jogar Toca Life Road Isso aqui eu tô procurando de minha casa Essa daqui Gente, eu tinha gravado uns vídeos Só que não deu pra vocês verem, não sei porquê, mas não salvou, né? Tinha gravado três, mas tudo bem Agora a gente tá entrando na minha casa que eu vou mostrar pra vocês Tá Entramos Eu não sei o que essa mala tá fazendo aqui, não tem nada O que? Esse bichinho deveria tá aqui Ó, deixa Aqui, esse é o pai Esse é a mãe Acho que a gente não, eu acho que eu não peguei o baú Tá É, pelo jeito eu não peguei o baú O que tem aqui, essa caixa? Não Pode segurar Aqui, essa é a irmã que eu tinha Eu tinha perdido ela, só que agora ela é minha Tá Eu vou mostrar aqui Começar pela sala, né? Tem Tem um banheiro Quarto Ah, gente Sei que existe Alguma mala Que ela tem que ficar aberta Que Se não, só me unte Uma roupinha que tem Ah não, é aqui Depois eu vejo Então eu vou deixar esse cachorrinho aqui Fica no negócio Tá E aqui tem a cozinha Tá bom? Aqui é o brinquedinho da filha Deixar ele aqui Pronto Aqui, né gente? A gente tem duas filhas Na verdade A gente tem Pouca cama Aí depois eu vou trocar Pera, eu vou trocar Ó Isso aqui Jogo no lixo Tem que pegar beliche Eu acho Pera aqui Esse tamanho Joga fora Tá, então vamos ver Esse daqui Esse daqui Pras filhas Tá, agora é esse Mãe da roupa Vou deixar ele um pouquinho Mais pra cá Eu tenho que colocar Essa cama Aqui Tá Há duas filhas Aqui Tem que ter Já sei Não, a outra não vai dormir Na varanda, né? A outra vai Vai ter um Aí tem uma outra Que vai dormir aqui Pronto Aqui tem uma carteira Eu vou deixar aqui Aqui eu vou colocar Uma caixa Aqui tem um pai Aqui, gente Que a gente pegou Umas coisinha Uma coisa impressão Essa aqui é a minha skin Daqui É a minha irmã Mais velha Essa aqui é o papai É só o papai É só o papai mesmo Eu tenho que pegar Eu tenho que pegar Eu tenho que pegar Eu tenho que pegar duas jetinhas de água Pra cada filha Pra cada bebezinha Na verdade Aqui é comida E mais comida Eu vou levar lá Eu vou levar lá pra cozinha Aqui Aqui Também E essa caixa Quando eu quero colocar uma caixa fora Aí eu dou pra essas pessoinhas Entendeu? Quando eu precisar É só pegar Gente, aqui a gente é rica Entendeu? Aqui Cadê o outro celular? Vou ter que comprar mais Dois celulares, né? Vamos ver se a caminha é dessa Se a cama é dessa Na verdade Eu acho que o papai Que deveria dormir aqui Que as filhas estão bem juntas Agora eu vou pegar essas duas Eu vou fazer debaixo da cama Meu Deus Pronto Eu acho que essa também não Porque aqui não é muito pra Pro papai É como se fosse uma cama pra um não E se essa for a cama do papai? Jamais Aqui, gente Aqui tem um negócio de caixa Que você pode pegar Deixa eu ver aqui as coisas Tá Agora Pronto Será que eu coloco uma plantinha aqui? Melhor Prontas Prontas, né? Então Qual vai ser a cama do papai? Meu Deus do céu Tem que vir aqui em quarto Mas só tem cama pra dois E a única cama Que seja Pra um Isso aqui Se você for essas plantas Eu vou dormir aqui Tá bom Ó papai Essa vai ser a sua cama Vai ter que ser Gente, aqui Só pra saber Tem duas esmeraldas Que é uma cesta Cheia de frutas Que é geladeira E aqui em cima Tem uma madeira Pra as crianças E aqui Meu Deus Tem uma madeira lá na pia Aqui vai ser uma caixa Que tem coisa Pros pets Tá bom Acho que eu vou fazer Uma rotina do toca live Road Deixa eu ver Essa Tem alguma mala Que tá Tá Tem uma mala Que tá fechada Que não deveria estar fechada Essa Não Acho que eu podia Acertar uma mala Não Fica aí Fechada Não deve ser Aquela do lado fundo É Eu perdi Ah tá Finalmente Ou será que tá com alguém Pera Ah Ai que bonitinha Essa daqui Deixa eu ver Tá bom gente Então vamos Começar A rotina Ai Bom dia Meu Deus Eu vou chamar Minhas filhas Pra gente Pra acampamento Então vamos lá Ai Tô um pouquinho Respirando Não sei se é melhor A gente ir pro acampamento Mas deve ser porque Ontem a gente Ficou até tarde Lá na piscina Cheio Meu Deus Tô tirando Minha coisa Cheio Acho que tá faltando Mais algumas cadeiras Depois eu compro Uma mesa maior Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Ah pai Deixa a gente dormir E a gente tá com sono A gente tá com sono A gente vai pro acampamento A gente vai pro acampamento Mas tem que comer Acampamento eu quero Eu quero Eu quero Vamos Pera Vamos lá Eu tô tentando Eba Consigo Aí depois a gente Pega as outras Crianças Vamos logo Tá bom Você fica aqui E o papai É Comida Agora a gente vai pegar O bolo Eu vou comer o bolo Comi Tá bom A gente vai comer Você vai comer um pão E eu vou comer uma linguiça Tá Agora eu vou pegar Algo pra beber Tá bom pai Ah Eu não tô conseguindo Deixar o negócio Isso A mesa Finalmente É refugieira Eu vou pegar um suco Viu? Tô bebendo um suco Com licença Deixa eu ver o que tá aqui Bebe Pai eu não sei beber Isso daqui Ó Não pai Não pega Pronto Bebi Pronto Era só Só pra eu beber Tomar fruta Pra você Pai Gostoso Papai O pai Vamos Meu Deus Eu vou me trocar primeiro Ai que bonitinha Essa roupa Mas parece muito Um pijama Ai gostei dessa Eu amo essa Pronto Com a minha roupinha Eu vou esperar vocês Aqui na sala Assistindo desenho Agora eu Cheguei Essa é que ela usou Deixa eu ver Ai que bonitinha Deixa eu ver Acho que tem uma outra Tem outra Vamos experimentar Ah não Aqui é maior A parte de cima Aqui é maior Aqui é uma roupinha Pra beber Acho que é essa Fica mais bonitinha Nela Tô pronta Tá Agora o papai Eu não sei se tem roupa Pra ele não Acho que ele vai ter que ir Com essa mesma roupa Eu acho que o papai Vai ter que ir Com essa mesma roupa Tô pronto Agora eu trocar Esse bebê Vou trocar Essa mesmo Aqui Ai que fofinha Eu vou deixar aqui Gente Me ajuda a carregar Os bebês Deixa eu ver Se tem alguma coisa Aqui A gente vai levar Lá pra acampamento Não né Ah não Eu que vou ser Eu sou a Lá Ai gente Calma os comentários Nome Pra todo mundo Viu Pro Pro papai Pra bebezinha Pra essa daqui Pra essa daqui Porque eu sou a Lá Aqui Então tá Ela vai segurar Segura a sua irmã Tá Eu vou segurar a minha Nossa O papai vai carregando Ninguém Não O papai O papai vem com a gente Gente Lembra que depois Eu vou ter que comprar Celular pra todo mundo E gente Já deixa Se inscreve no canal E aperta nenhum Pra não perder nenhum vídeo E se tiver comentários Comente se vocês estão gostando Daqui Desses vídeos Agora que eu tô fazendo De Ah do negócio Que esse é o primeiro Pra vocês Porque eu já fiz Só que não Não funcionou Olha agora que eu vi Tem um lugar com piscina Só que a gente vai depois Primeiro eu prometi Pra todo mundo Que a gente é no acampamento Tô pensando Onde deve ser Eu tô Curando aqui Pelo mapa Chegamos No acampamento Tem essa mala Nossa Tem peixe Deixa eu ver Aqui o acampamento Pode ficar aqui Tá bom Nossa Aqui Tem esse cachorrinho Eu vou pegar Esse cachorrinho Pra mim Eu vou pegar Um animalzinho Eu vou Ô moça Eu posso pegar Uns animais Assim Que tem aqui Pra mim Gente Eu vou pegar Uns animais Que tem aqui Assim Pra mim Sabe Eles são Muitos Fofos Tá bom Tá bom Deixa eu ver O correio É peixe Tá bom Então Vai ter que Todo mundo Vai segurar Você não seja Preguiçosa Ou não Olha Dá pra tirar As formigas Ah tá Eu achei que Eu não conseguia Sentar No Naquele Tronco Ai Eu quero pegar Esse animaizinho Daqui Pra mim Ai Gente Gente A minha casa Vai vir Até agora Em diante Eu vou Falar que Minha casa Vai ser Exóscica Tem que pegar Eu tenho que pegar Esse negócio Que eu sei Que tem que pegar Que eu já vi Que tem que pegar Que Nossa Eca Uma coisa aqui Eu sei que Tem que pegar Esse negócio Ai Eu sei que Tem que montar Ai Eu sei que Abre aqui Ai Tem outra Coisa aqui Agora Só faltam Mais duas Partes Só mais uma Deu Eu sei Eu não tô achando Ó Você vai ser Pra mim Cachorrinho Você vai ser Meu Depois Ai Que bonitinho Cadê A Ah não Será que Tinha visto A cabeça Cadê A cabeça Onde foi A cabeça Tô tentando Encostar Mais ou menos Em tudo O que é fofo O que é isso É Tá Tô tentando Olhar em tudo Acho que Eu tô achando A cabeça De isso Olá Olá Tem um mosquitinho Que acende Tá Eu não tô O que é isso Água Meu Deus 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 Eu tô descindo Agora Onde Que tá A cabeça Peraí Impressão Minha Ah tá Achei Que ele tava Descalço Meu Deus Meu Deus Do céu Cadê Meu Deus Onde tá A cabeça Gente Fala pra mim Nos comentários Nos comentários Fala pra mim Em algum lugar Não tô achando Meu Deus Do céu Sério Onde que tá Sério Onde que tá A cabeça Desse troço Sério Bonitinha Essa cabra Gente Eu vou querer Pegar um monte De animal Pra mim Vai segurar ele Tá gente Tô aqui Só caçando Os animais Ah Você também Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu barulho Gente Cadê Eu não tô achando Negócio Meu Deus Olha gente Aprendi Como colocar De noite É que eu descobri Eu tava tirando Esse negocinho Olha que eu descobri Aqui Que tem Dinheiro Queria não Tó A cobra Comeu Vamos pra fazer Agora a gente Vai pra piscina Diz isso Sério Chegamos Da piscina Que é a manhã Isso é sério Isso é sério Subimos aqui Na piscina A gente Guardou Os patins Isso é Forra Tô Muita coisa Aqui Estai Olha essa bola Olha essa bola Ai que eu vou Vai que eu vou Pra chutar De volta É sério Gostei Do que Nem Já ouviu Não Viu Muito Então Onde Se apresenta Esse foi O Viu Chupa Tchau 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 Tchau